A Escola Noma de Paramentos Criativos orgulhosamente apresenta Rádio Cachola Um podcast de autoconhecimento pela criatividade Com Lena Fahel e Henrique Skló Apoio Play It Again Cacholeiros e cacholeiras Aqui é a Rádio Cachola Da Escola Noma de Paramentos Criativas Meu nome é Henrique Skló Eu sou a Lena Estamos aqui hoje com dois convidados Cada um com um grande talento nas suas áreas Que é o Luiz Guilherme Que provavelmente vocês conhecem Tanto um lado dele que é o ator Quanto o outro lado que é o locutor Tudo bem Luiz? Prazer estar aqui Cacholeiros e cacholeiras Agora o grande talento é demais Vamos lá Prazer estar aqui Henrique e Lena O Luiz Guilherme Pra variar Ele é Porque a gente tá brincando que Até agora só trouxe amigo Pra fazer o Rádio Cachola E eu disse Não tenho culpa De ter amigos criativos Que tem o que dizer Da parte que me toca Agradeço E o Luiz Guilherme A gente vai falar um pouquinho Antes dele Curiosamente Você é formado Em administração de empresas Administração de empresas E três anos de direito Direito também? Direito E como é que você caiu Na Primeiro você foi locutor Ou primeiro ator? O telefone da Helena Tá tocando Tudo bem Pode atender Pode atender Aqui a gente tá em casa Estamos em casa Rádio Cachola Tudo certo Mas então Como é que você perguntou Primeiro fui ator Ou fui locutor? É E como é que você caiu Do direito E da administração Então querido Eu comecei como ator Com 11 anos de idade Aquilo que você já sabe Que não quer contar Porque você acha Que eu sou cachorro Mas não sou Eu fiz o vigilante rodoviário Porque o menino que fazia Adoeceu E aí Não era o cachorro Não era o cachorro Também Graças a Deus E aí Barbosa Alessa Que é meu pai artístico Era amigo da família E é um grande historiador Foi um grande historiador gaúcho Fundador do CTG Centro de tradições gaúchas Que os adversários Chamam de Semo todo grosso Que também É fato É real Junto com o Paixão Cortes Ele fundou isso Então ele é meu pai artístico Eu tenho Grande Grande gratidão Ao Alessa Que me levou pra fazer Esse vigilante rodoviário Ele chegou pra você E falou assim Você quer Fazer um Ele pediu pra minha mãe Ele falou Estou precisando de um garoto Eu acho que o Luiz Guilherme Serve Pode ir lá filmar Ela falou Pode Aí eu fui Naquela época Não perguntavam nada Pra criança Não Claro Querido Claro Ainda bem que foi pra fazer um filme E aí comecei como ator Quer dizer Realmente como ator Aí Sua voz não era assim Não Mas eu já tinha Na adolescência A voz era bem mais grossa Pequeno Era fino Mas era bem mais grossa Uma coisa Que minha mãe dizia Quando eu acordava Desliga o trombone E liga a flauta Porque senão Eu não vou entender nada Do que você fala Porque era um pouco Do Zé Buscapé Também E sempre Então Tive mais pra Porque a família inteira Tem Meu avô tinha Meu pai tinha Meu padrinho Que era o irmão do meu pai Também tinha a voz mais grave Do meu avô Luiz Eu não lembro Que é o pai da minha mãe Então E depois Saí como tirei Minha vida normal De estudante Fiz aquilo lá E nunca mais fiz nada Estudante E aí Quando Quando eu entrei Em propaganda A convite também Do Lessa Ele foi diretor De criação Da Haroldo Araújo Propaganda Aqui em São Paulo Que era filial A matriz era no Rio de Janeiro E me chamou pra ser Trainee de redator Aí eu entrei Na Haroldo Araújo Propaganda Como trainee Até que o Haroldo Araújo Resolveu que dava Muita despesa E pouco cliente Porque ele não queria Vim pra São Paulo Pra atender E fechou a agência E o Lessa me indicou Para a Sonotec Onde começou A minha carreira De Locutor Contato 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 e produtor Tá Da Sonotec Que era o estúdio de som Da Lynx Filme Né E o ator Veio um dia Já depois de muitos anos O ator mesmo Né A carreira de ator Eu tava sentado Na Publisol Onde eu era Sim Era associado Do Velasco E do Salomão Esper O Zé Mário Ainda fazia xixi Nas fraldas Ah tá Continuo fazendo Depois de grande Mas tudo bem E talvez tenha voltado A fazer agora Porque Ele foi meu professor De rádio e TV E muitos anos Que eu não vejo Ele já deve estar Com uma certa Não Não tá muito legal Ele não tem a nossa cidade Apesar de você Mais velho que você Ele não tem a nossa cidade Ele ainda é menino É Ele deve estar com o que? Você tá com 70 Você Ele tá com 70 68 Não E aí um dia Eu tava sentado Na Publisol Eu tinha muita vontade De voltar a fazer Porque eu fiz um teste Uma vez pra teatro Chamado Os Cavalinhos de Ouro Infantil E acabei não indo Porque tinha que viajar E eu tinha que estudar Mas aí Quando eu entrei Tava na Publisol Abri o jornal Tava lá no Jornal da Tarde Procura-se um ator Entre 25 e 35 anos Que saiba cantar Para trabalhar Na ópera do Malandro Testes a partir de amanhã No Teatro São Pedro Na Barra Funda Botei o jornalzinho Debaixo do braço E fui lá Fazer o teste Isso não existe mais hoje Não Hoje tem convocações Pra seleção Essa coisa toda Tem Musicais Normalmente pra musicais Musicais Tem uma baita seleção E aí eu fui lá E ele falou Que peça você escolheu Eu digo assim Você achar no jornal Um trabalho Tão bom assim De teatro Não Tem na internet muito É Pra seleção Pra fazer Fazer seleção De bailarinos Atores Cantores Essa coisa Pra musical Tem Não pra peças normais Peças normais São chamadas A parte Mas tem na internet Muito isso Muita coisa disso E eu fui lá No Teatro São Pedro Junto com Chachá e Cérvulo Augusto Nossos queridos Também Atores e locutores Que já eram Já eram atores Já eram Criadores Músicos Inclusive Que eu tinha chamado Pra trabalhar Na PubliSol Cheguei lá Com eles Eles me perguntavam O que você está fazendo Aqui Eu falei Vim fazer o teste E vocês E vocês dois Que estão fazendo Falei Nós estamos no meio E viemos aqui Vem que estava aqui Não sei o que e tal Porque não viemos Não viemos fazer teste Pra trabalhar na peça Aí eu entrei No No Cara de pau Fantástica Eu entrei lá Pra fazer o teste Ele falou Que peça você escolheu Pra cantar De brest E tal Ópera do malandro Que peça você escolheu Pra cantar E tal Eu falei Nenhuma Não sei Nenhuma Ele falou Mas o que você sabe cantar Você sabe cantar Eu digo Cantar Eu sei Eu posso ser Um ator que canta Mas não sou um cantor Que atua Então posso me virar Então o cantor Eu digo Põe carinhoso Aí o cara falou Mas que tom Tom Jobim Eu falei Eu acho que ré maior Claro Ele falou Tá bom Ré maior Meu coração E cantei E cantei Tá bom Ok O que mais você sabe fazer Você luta judô Ok Então tá bom Então você espera Que pouco Então você espera Que a gente vai ver Se chama você Eu falei Tá bom Ok Tudo bem Dois dias depois Chamaram Eu não tinha registro Ainda não tinha o famoso DRT O número no DRT Que é o registro geral De trabalhador Aí eu consegui o registro Por quê? Porque eu já tinha feito comerciais Então eu consegui o registro Por ter feito comerciais Aliás, meu primeiro comercial Foi dirigido pelo querido Júlio Xavier da Silveira Nossa Lançamento do Passat Olha que coisa Pô, então também Você tá falando do Ercílio Sim, dessa época Dessa época E foi produzido pela IB Do Enzo Baroni Que era teu vizinho Da matriz Exatamente Enzo Baroni Silvinho Que é uma truma maravilhosa Toda, né E eu nunca tinha dirigido Um carro com tração dianteira E o Vinicão Lembra do Vinícius Galhardi? Claro Vinícius Galhardi Era um tio Que estava sentado atrás Com duas crianças E um dálmata enorme Dentro do Passat E eu e minha mulher na frente Então cada vez que arrancava O Vinícius Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vinícius, não sou eu É o carro A tração dianteira Ele vai pulando, né Conclusão Ele deixou a janela aberta E o dálmata pulou do carro Eu quase enforquei o cachorro Esse foi o começo da carreira E ele era o diretor do Vinicão? Não, o Vinicão Estava de figurante Junto comigo O diretor era o Julinho Chavela de Segura Ah, é verdade O Vinicão também era bom Ele pulou O dálmata pulou do colo Do Vinícius Pela janela que estava aberta Porque achou desesperado Eu dirigindo, né O único inteligente do carro Exatamente Foi o cachorro Foi o cachorro E aí comecei a carreira Entrei na ópera do Malandro Foi a primeira peça profissional Pô, começou bem Começou já Comecei Muito bem Tive uma grande oportunidade Graças ao Bnei Luiz Antônio Martinez Corrêa O Bnei Mendes Era o produtor E Luiz Antônio Era o diretor Eu comecei bem mesmo Fazendo o Barrabás Que era um dos bandidos E depois passei A fazer o Delegado Tigrão Que quem atuava Era o Claudio Mambert Que teve que sair Para outra peça E eu substituí Fazendo o Delegado Tigrão Eu estou falando muito Ao mesmo tempo Da mesma coisa Não, não É isso aí É livre Mas o locutor Como é que foi? Alguém chegou e falou Você tem uma voz boa Você que se Então O locutor Foi mais ou menos Isso que você falou Entendeu? Tinha que fazer Uma regravação de locução O locutor estava viajando Isso já na Matrix Tá? Porque na Matrix Na Publisol Porque a Matrix começou Na Publisol E depois que nós Montamos o nosso estúdio Era estúdio parceiro Né? E aí faltou o locutor Eu digo Daqui que eu faço Vambora Cara de pau Não vou aprovar Mas em todo caso Eu atendo ao pedido Do cliente De regravar com aquele texto E aí Fiquei fazendo Ah que bacana A gente está falando Muito da Matrix O Luiz foi dono De uma De uma produtora Maravilhosa Na época Uma das 5 melhores Do Brasil Matrix Criação e produção Na época Realmente tinha um E você ficou com a Matrix Até quando? Até 96 Até 96 Quando eu vendi Todo o equipamento E fiquei só com o nome Comecei a produzir Fazendo parceria Com outros estúdios E você faz até hoje? Faço até hoje Faço até hoje Quem eu quero Não me quer Quem me quer Mandei embora Ai tá vendo como a Helena Conhece gaúcho Todo gaúcho conhece a música E você é melhor ator Ou melhor locutor? Eu sou um bom trabalhador E uso o ator Para fazer locução Eu acho que Essa é uma grande coisa Porque o ator No tempo que eu fiz Que eu comecei a carreira Tinha muito O estudo do texto Então tinha Ensaio de mesa O que era o ensaio de mesa? Não é mesa branca Não era para cantar Para ninguém descer ou subir Era ensaio Nem João de Deus Pelo amor de Deus Bom Era O estudo De texto por texto E como eu comecei Com a ópera do malandro Que nós começamos Com os primórdios Da ópera do malandro Que era Ópera dos mendigos E a ópera dos três vinténs Para chegar na ópera do malandro De Chico Buarque Então as duas primeiras de Brecht E a terceira Baseado nesses outros dois Então nós começamos Analisando A ópera dos mendigos Para a ópera dos três vinténs Para chegar na ópera do malandro E como era isso? Você analisa Por que o ator está dizendo isso? O que o autor quis dizer com isso? No contexto do personagem Esse personagem representa O que o autor quis dizer Ou ele contesta O que o autor quis dizer Então Era uma análise de texto profunda Nós ficamos um mês e meio Só no texto Antes de ensaio Ah, mas isso é muito bom É maravilhoso Antes de qualquer coisa Antes de ir para o palco Antes de falar Não Era ensaio de texto Ensaio de mesa Análise de texto E isso me facilitou muito Em termos de texto Como locutor Para procurar o que está dizendo Saber o que eu estou dizendo Para quem Para quem O que é que eu vou valorizar O que é que eu não vou valorizar O que é que vai ficar cafona O que é que vai ficar brega O que é que não vai ficar Entendeu? Qual é? Esta coisa me ajudou muito Como locutor É como E criatividade A gente comenta muito isso Que para você Criatividade basicamente É resolver problemas De uma forma inusitada Com um valor reconhecido Mas a gente está falando Resolver problemas Você não consegue resolver Um problema Que você não sabe Exatamente qual é Então você tem que fazer Um pensamento Para trás Sim Qual que é o real problema Perfeito Certo? Perfeito E para saber isso Você precisa estudar Mesmo depois que você descobre O problema Você tem que se interar O máximo que você puder Para realmente poder Fazer a sua atuação Exatamente Em cima Então quando você é mais Souber Para trás Micro para o macro É Para até chegar a ver Todas as possibilidades Exatamente E está seguro E tranquilo De que você tem Você sabe aquilo que você está Eu vou Agora posso entrevistar um pouquinho? Não, posso Por licença Dona Liana A senhora também Fique à vontade Por favor O seguinte Tem uma coisa que me Irrita profundamente Hoje em dia Na propaganda Eu não faço mais Muito esporadicamente Criar Ou trilha Ou produzir trilha Ou jingle Ou spot Ou o que seja Mas a minha experiência Me faz ficar do jeito Que eu fico irritado Por exemplo assim Você viu o comercial Do hospital do amor Antigo hospital de Barretos Chegou? Chegaram a ver? Não, acho que não É um desenho animado Maravilhoso Maravilhoso Ele conta a história De uma menininha Que tem um cachorrinho A menininha tem câncer E vai se tratar Vai se curar Mas muito lindo o desenho Essa é a história Do comercial Que já identifica Que no final Você botar o hospital Do amor Ok Só que aí Tem uma trilha em inglês Que não fala O que eu estou entendendo Do filme Outro exemplo Bradesco Fim de ano Agora Estou falando do Bradesco Bradesco Fim de ano Agora É lindo Também o comercial Do Natal Do mosquitinho Uma abelhinha Que quer um Ah, genial Genial Mas a trilha É em inglês É Por quê? Por que isso? O hospital de Barretos Ele fez comercial Para quê? Para dizer que ele é maravilhoso Ou para conseguir doação? Pois é Para se comunicar Com as pessoas Que podem doar Sejam ricas Pobres Se cada um doar 50 reais para o hospital Que é o que eles estão pedindo agora Como máxima Através de ligação telefônica Ok Mas Não estou falando que a música é ruim A música é linda A menina canta muito bem Mas eu não sei Por que é em inglês E eu não sou Como é que chama? Como é que fala? O cara que não gosta De anglicismo Não sou nacionalista Não sou nada disso Entendeu? Não, não Detesto o anglicismo Como o cara queria mudar O dia das bruxas Por dia do saci pererê Lá É, não Porra Porra É Sabe o que eu acho? O que você acha disso? É uma coisa É uma coisa endêmica Desde a época que eu era Publicitário Cheguei a comentar isso Com o Tula No Otorrado de Cachola Que é Quando eu ia pra Cannes Na década passada Eu ia quase todo ano E o que eu percebi Era o seguinte Pô Anúncio impresso Brasileiro Em inglês Eu falava assim Por que que não botam Um papelzinho do lado, né? Porque as pessoas vão olhar E falavam assim No Brasil se fala inglês Aí a justificativa Se não for assim Ele não ganha prêmio Aí eu falava Ah, então tá bom Então tudo bem Né? Vamos entregar Baixar as calças Que a gente pode ganhar prêmio E essa coisa de ganhar prêmio Virou Um negócio Tão alucinado Eu não sei se ainda hoje é assim Mas quando eu trabalhava Um pouco depois Era Neguinho para de trabalhar Para os clientes Um mês antes de Cannes E começa a produzir coisa Para o festival E acontece muito Eu quero chegar nesse ponto De repente eles se lembram De que as instituições Precisam de fazer Algum trabalho de comunicação Aí eles se lembram Porque também as produtoras Se mostram mais Flexíveis Para fazer também de graça E chamam o Luiz Para fazer a locução Ele vai fazer de graça Então assim Pô Para concorrer Em Cannes Um comercial que não vai custar nada Maravilha E geralmente você mexe com emoção Claro E aí acabou Cannes Acabou a colaboração Eu sempre achei isso tão Leviano Mas você disse Como colaboração Eu como tive produtora Estou No meio Do publicitário Nossa As produtoras são obrigadas Sim Eu sei As produtoras são obrigadas Então já que são obrigadas Não é Porque não é uma troca de favores Porque até você faz um trabalho Para a Cannes Por exemplo Para a Cannes Você faz o trabalho para a Cannes E aí você não ganha o trabalho seguinte da agência Você só fez aquele trabalho de Cannes Isto estou falando Claramente Eu sei Mas assim Já que existe isso Esta predisposição a fazer trabalhos Caritativos Trabalhos beneficentes Sei lá Não vem o nome agora Por que não fazer a versão Para aqui A versão para o Brasil Cantada em português E aí já que nós fazemos Como produtoras As versões para a Cannes Aí você faz a trilha em inglês E bota para a Cannes Porque senão não funciona O que eu queria chegar É que assim Além de A motivação Se bem que essa coisa A motivação Tanto faz Se faz um trabalho bom Não importa Mas que Eu não sei Se eles estão tão preocupados Em conseguir o resultado Que é Conseguir doações Ou se eles querem fazer um comercial Que seja Que tenha uma sacada Para ganhar o prêmio Então de repente Com a locução Com a música em inglês Fica uma coisa Ok Mas então É isto que eu acho Então eu acho Que não está trabalhando A favor do cliente Não Não está Mesmo sendo benemerente Lembrei da palavra Graças a Deus Não estou tão velho assim Não está Mesmo não sendo benemerente Mesmo sendo Não é Não é Não é Porque é em proveito próprio Lógico Não é que essa exposição Porra você viu Comercial de fulano Que música linda Que está Não E o cliente Como é que fica nessa parada Mas esse sempre foi um dilema Desde que eu comecei Na publicidade É como um ator Quando sobe no palco O cara diz Mas está fazendo a mesma coisa Que ele não está interpretando a personagem Ele está fazendo ele mesmo no palco É a mesma coisa Entendeu O cara vai Então ele faz um nome Em cima do que ele é No palco Eu não estou dizendo Por exemplo assim Charles Chaplin Era ator de um personagem só Então isso que eu ia te perguntar É possível Não ser Não ser O que? A personagem? Você tem que usar todos os seus instrumentos Não ser você ali Eu não reconhecer o Luiz Guilherme Toda vez que eu vejo um trabalho dele Eu acho que é possível Eu acho que é possível Claro que tem coisas que são mais fáceis de fazer Ou que são mais fáceis De peruca De outras coisas Que você De postura De um defeito que você tenha Que tire Digamos a postura do Luiz Guilherme De cena Então você consegue fazer Entendeu? Eu posso fazer De alguma forma Que eu use os meus instrumentos O vocal O corporal O intelectual Mas não seja o Luiz Guilherme Fazendo aquela personagem Entendeu? Eu não estou dizendo Que eu faço isso Eu estou dizendo Que é possível Isso é pedido pelo diretor Ou é uma criação do Normalmente o diretor Te dá os parâmetros E você cria E ele aceita ou não Dentro da coisa Eu tenho como felicidade O recurso da voz Que é muito bom para o teatro Mas assim O que eu apresento Ele pode recusar E dizer Não, não é nada disso Isto não acontece tanto Não acontecia tanto Porque tinha leitura de texto Enquanto você Quando você entrava Eu ia te perguntar se hoje Ainda tem isso Quando você entrava Você entrava embasado Já sabia o que você ia fazer Já sabia o que você tinha que falar Como você tinha que se comportar O que cada fala Queria dizer e tal Então ali você pode Lógico E sabia o comportamento Como era Como não era Entendeu? Que esse cara Mas ele é um serial killer Por que ele é um serial killer? Ele matou primeiro por quê? Por que ele não fez? Que foi um espetáculo Que eu vi chamado O Velho Do Marcio Alemão Que era um serial killer Eu vi Eu fui lá assistir Então Que era dentro de uma cela De uma cela Eu e o Tony Fragoso Muito bom Que é o texto do Marcio Alemão Agora é Eu quero só mostrar para você O que eu falei Que pena que o rádio não tem Imagem Meu Deus Dei uma diabica amarga aqui Mostrar para vocês Uma coisa só Que é o que eu te falei Como exemplo Como exemplo de modificação Entendeu? Você viu o Velho A Helena acho que não viu Então Esse aqui é o Velho Nossa Estou mostrando uma foto minha Com uma peruca de Velho Uma peruca branca Depois você nos passa Passo para você Eu lembro Muito bom Entendeu? Esse ali Quer dizer Tem cabelo Tem cabelo Entendeu? Isso já muda tudo Com certeza Opa Eu gostaria muito de ter cabelo Eu também gostaria Né? É isso aqui Isso aqui é uma outra foto Que não tem nada que ver Mas é É Castelo Rá-Tim-Bum É Eu fiz o marido da Penélope Que não Impressa Entendeu? É Então você tem esses recursos No palco Para tirar de você Agora se você Entra no palco Dizendo Não Eu não vou usar peruca Eu sou careca Eu não vou usar peruca Ah, mas tem que botar uma barba Não, barba não Minha coisa é sempre E aí você começa a ser Você em cena Usando as tuas coisas Para fazer a personagem E aí o cara vai dizer É o Luiz Guilherme Fazendo aquilo Se você não está disposto Fala, querido E você tem método Como é que é Como é que é o teu processo Teu processo criativo Meu processo criativo É de observação Primeira coisa É de observação Eu observo muito Eu observo muito Outra foto Genial Que a gente vai Mostrando outra foto Mostrando outra foto Meu método É observação Do mundo Em volta Entendeu? Quer dizer Então assim De ler características Do que eu vou fazer Procurar Entender O que O que Alguém que O fez Alguém que De repente teve a mesma atitude Que a personagem Como é que ele agiu Onde é que ele agiu Então meu método De observação É uma leitura E entrar na história Entendeu? Na história Paralela Então por exemplo No serial killer No velho que você assistiu Eu li três livros Sobre serial killers Eu peguei todas as notícias Fui lá no jornal No jornal Na internet Claro Isso era um outro tempo Eu não tenho mais Hemeroteca Ninguém sabe O que é isso Mas hoje Hemeroteca O que é que é Nem eu sei Hemeroteca é uma biblioteca De artigos de jornal Ah Putz Eu vejo em filme Aquele que fica passando Putz Exatamente É uma hemeroteca Aprendi isso Com Barbosa Lessa Ah tá E aí eu faço isso Eu vou buscando Essas informações Entendeu? Eu vou buscando Para conseguir formar A personagem Esteticamente E interiormente E você já fez papel De alguém Alguém que existe Ou existiu E aí você Pôde Inclusive Encontrar Essa pessoa Eu só fiz um Só fiz um personagem Que existiu Mas que eu não tinha Referência A não ser Que ele era careca Que foi o Carol Voitila Papa Ah sim Por que? Porque o texto É um texto Escrito por ele Que ficou 25 anos Para ser liberado 40 anos Para ser liberado Pela igreja católica Para ser montado Chamado Enlace Que depois foi Adaptado aqui Para o Brasil Foi um escritor Direção do Roberto Laje E essa senhora Que é absolutamente Católica Foi Foi para o Vaticano Para conseguir liberar Esse texto Para ser montado No teatro E ele fez Escreveu Quando era bispo Da Cracóvia E que é uma história De amor É uma história De amor Sem nenhuma apelação Mas é uma história É uma história De amor E ele é um Ele é o relogioeiro Da cidade Ele é o cara Que fabrica as alianças Então Eu fiz o Papa Eu só tinha como imagem dele As coisas todas E a bondade dele Nos textos Que foram trazidos Para fazer Porque ontem Eu assisti A uma entrevista Do Hugh Jackman Sim Do Wolverine Sim Que ele está fazendo Um papel De um senador Que ia ganhar A eleição Eu não lembro o nome Nos Estados Unidos Ia ganhar Sim Aí descobriram Que ele teve um caso Gente Outra foto A pena que vocês Não tem como mostrar Mas a gente vai mandar Para vocês Está genial Genial E a postura A postura Tudo E ele estava contando Esse cara Descobriram Que ele tinha uma amante E nos Estados Unidos Isso Já foi Acabou E dizem Que é um cara Brilhante É um cara Muito inteligente O que aconteceu Ele foi fazer esse filme E o cara foi muito Prestativo Para se conhecer E o Hugh Jackman Foi para a fazenda Do cara E ficou três dias O cara recebeu ele Três dias Conversando E ele vendo Aí o entrevistador Perguntou Mas o que você pegou dele Ah, você quer fazer Uma imitação Não, não é uma imitação Você quer pegar De repente uma coisa Um tique qualquer Uma frase Um jeito de atar Um jeito de Mas não necessariamente Uma imitação Uma imitação Mas eu imagino Assim O ator A verdade É que tem Maus autores Como tem Maus juristas Temos exemplos Exatamente Mas assim Eu acho que O bom ator Pensando nisso Que você estava falando Eu fiquei imaginando Assim E se A história É melhor Escrita Do que contada Do que contada Pelo próprio Sabe Que você fica escutando E diz assim É melhor não ter ouvido Sabe Porque E você dá O seu Porque uma coisa A realidade Ela é muito Ela é crua E o sonho Ele é muito melhor Claro Então eu imagino Que quando você vai fazer um filme Alguma coisa importante Vai atuar Você pega esse lado mais lúdico Mas então A gente Aí Aí depende Eu não conheço Eu entendi O que você está colocando Você tem o lado Do texto O texto que vai contar Essa história ficcional Baseada Num fato real Mas aí você tem que fazer Essa história ficcional Mas se você tem contato Com um cara Que não é interessante Tanto quanto a história É ótimo Porque você entra dentro dele E vê que ele não é interessante Porque se ele for interessante Na história E você se encher Deste interessante Que ele é Fudeu Porque você não vai fazer a personagem Não pode ser fã do personagem Exatamente Entendeu Você pode até ser fã Na defesa do personagem Mas não Na defesa dos atos dele Sim Tem um exemplo muito claro De um ator querido 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 Que deu um salto maior Numa entrevista com o Jô Quando defendeu Hitler Acho que eu lembro disso Entendeu Então assim Ele estava tão imbuído Do personagem Que ele defendeu Como pessoa Ele defendeu as ideias Do personagem Opa não Não querido Eu posso fazer a personagem Mas jamais defender As ideias dele Eu faço no palco Para mostrar o que? Exatamente O que é a personagem Eu crio muito Muita metáfora Para explicar As questões Da criatividade E uma delas Que eu gosto muito É o Que tem dentro da gente Um cara chamado Amaral Quem é este Amaral? O Amaral É o teu lado Amoral Certo A pessoa criativa Ela não pode Não pode Se misturar As suas crenças Absolutamente Não pode misturar As suas crenças Com o que Ele vai criar Acho que o autor É a mesma coisa Eu vou fazer o papel Do Hitler Eu tenho que entender O Hitler Tenho que me colocar No lugar dele Entender as razões dele De repente Eu até concordo Isso não Independe Mas eu não concordando Não quer dizer Que o fato De eu fazer o papel Muito bem Eu vou estar concordando Eu esteja avaliando Exatamente Dando valor àquilo Então a gente Precisa ter essa coisa Para criar E eu estou vendo Para ser ator também A gente tem que ter Essa divisão Tem que ter o Amaral Dentro da cabeça da gente Que não é a gente O Amaral É você Ele é a moral Ele fala O que precisa falar Porque você vê Você vê uma coisa Você assistiu o Velho Eu vou só lembrar Uma passagem do Velho Para os ouvintes Queridos Os cacholeiros e cacholeiras O Velho é um serial killer Que matou Inúmeras pessoas Mas nunca foi pego Porque ele nunca teve Um modus operandi Igual nos assassinatos Nem modus operandi Em termos de Forma de matar Nem o tipo de pessoa escolhida Nada Então ele nunca foi pego Depois de Depois de dez anos Ele se entregou E disse Eu sou o cara Que matou essas pessoas Então ele está preso E nunca deu entrevista Para major De mídia nenhuma E vai E ele escolhe Um cara Que é um editor Do jornal de bairro Para ser a primeira entrevista Que ele vai dar Para publicar E escolhe um cara Que é um Certinho Para tradição Família e propriedade É um cara Que tem 40 anos E tem uma noiva Ainda que 37 Que ele viaja Lembra O doutor Ele fez maravilhosamente Aquilo Antônio Fragoso Então ele viaja Com a noiva A noiva Vomita o tempo inteiro E ele começa O velho A usar isso A usar isso A dizer para o cara Sra, então Mas espera aí Você Você Por que você matou Ele pergunta Porque eram pessoas inúteis Como assim pessoas inúteis Não, pessoas que não serviam Para o convívio social Por exemplo Você acha que esse menino Que eu matei Que é aquele que carregou um carro Arrastou uma criança Durante 5 quilômetros Matou a criança Ele tem direito a tua vida Não, eu matei Ele é um inútil Meu vizinho, por exemplo Meu vizinho Meu vizinho era um advogado Durante a semana ótima Só que no fim de semana No sábado pela manhã Às 8 horas da manhã Ele botava Funk Em último volume Começava a fazer um churrasco Na varanda Eu pedia a ele educadamente Que não pusesse naquela altura Que fizesse Baixasse o volume Até o cheiro do churrasco Ok, dava fome na gente Mas naquela altura Não dava E era das 8 da manhã Às 10 da noite E eu pedi várias vezes O condomínio pediu Multou o carro Multou Aí chegou um dia que eu matei Porque era um inútil Ele não sabia viver em sociedade É uma coisa Que tem uma justificativa Para o velho matar Agora eu não posso matar Achar que foi do caralho E ter matado o cara Não posso Lógico Mas é legal esse personagem Porque ele faz o que a gente gostaria de fazer Exatamente Se não existisse polícia Exatamente Aquela coisa da psicologia Você pode ter o desejo de matar O desejo de trair Exatamente Mas não usar esse desejo E já que você entrou na psicologia Não, eu te dei um grito aí Eu estava Vou até falar uma passagem Para os nossos cacholeiros Ele contando essa história Você fica olhando Você vai se afastando um pouquinho Porque fica um pouquinho de medo O Luiz Guilherme contou uma história Fora do ar Que ele se colocou no lugar de uma pessoa Não, era ele mesmo Dando uma bronca a alguém E ele fez na minha direção Eu quase mijei nas calças Dele atuando Eu achei que era real Ele atuando Se fosse real Então, pelo amor de Deus A gente falou de psicologia A toro precisa fazer terapia Porque você entra tanto em outras pessoas Você se transforma tanto em outras pessoas Que talvez em algum momento Eu não sei Eu não sei te responder isso Carneiro, sinceramente eu não sei Porque assim, eu vi Eu vi o Ari Fontoura Como eu falei para vocês Fazendo um Lago Dourado Junto com a Cleo Ventura Em que ele fazia um homem de 75 anos Um velho Norman Absolutamente rabugento Chato para a cara Mas com humor dentro do seu cinismo Mas eu sentado na plateia Que conheço o Ari Faz tempo que eu não ouvia Falei, pô, o Ari está velhinho, coitado Saiu por ali Do espetáculo lindo Porque saí Baseado no filme, inclusive Do Lago Dourado Saí, esperei o Ari E ele veio lépido e fagueiro Como se tivesse 70 anos E ele tem os 85 da personagem Entendeu? Eu acho que o Ari não precisa de terapia Mas 70 já é muito velho Quantos anos você tem? 67 Então você vê Assim, o Ari não precisa de terapia Eu não sei se de repente Um cara para fazer Eu nunca precisei, graças a Deus Nem terapia, nem laboratório Para fazer um assassino Entendeu? E nem sair Isso pode ser uma coisa que acontece Com jovens atores Porque quando eu fiz O Ópera do Malandro Eu chegava em casa Eu não era casado ainda Eu chegava em casa E falando todos os palavrões possíveis Imagináveis que a personagem fazia Até que minha mãe falou Compadre Já acabou O Barrabá já foi embora E aí eu me toquei Que eu estava tendo o comportamento Que eu tinha no palco Então eu não sei da terapia Sem necessidade ou não Agora, tem atores Que fazem uma preparação Fundida Para fazer isso Que a gente sabe Na Meryl Streep O Robert De Niro Robert De Niro Então, dentro dessa coisa Que você chegava em casa E ficar xingando sua mãe O Hannibal Lecter O Anthony Hopkins O Silêncio do Inocente A gente ouve os outros atores falando Que não dava para falar com ele Nem com a câmera desligada Porque ele era o Hannibal Ele entrava no estúdio Ele era o Hannibal Até embora Não, mas isso é concentração Aí é diferente do que nós estamos falando Ele entrava no estúdio E era o Hannibal Não significava que fora do estúdio Ele fosse o Hannibal Sim, sim Entendeu? Então isso é a concentração do ator Com esse personagem Porque aquilo lá é uma maravilha De interpretação Que é um absurdo de interpretação Mesmo ele não fazendo nada Você já se caga nas calças Exatamente Do olhar dele Eu tenho um episódio Que assim Que me chamou muita atenção Vendo o Hannibal Lecter Eu quando fiz direito E nós fomos conhecer No terceiro ano Fomos conhecer a cadeia de Itaubaté Cadeia de Itaubaté Que é um hospital psiquiátrico Também lá E nós estávamos visitando As instalações e tal E aí Ele falou Agora está a ala Vocês não se aproximem Muito da Porque era uma coisa medieval Aquilo lá Era medieval Aquilo lá Terrível Essas são A ala dos necrófilos Eu falei Meu Deus Eu não quero ir aí Não Mas vamos passear Para ver Todo mundo Eram uns 15 alunos Uns 15 estudantes E a hora que nós passamos Na frente de uma cela O necrófilo botou a cara Na grade E eu olhei E falei É um necrófilo Entendeu A expressão do olho A expressão do olho A cara A boca Os dentes E que foi o que o Anthony Hopkins fez Você olha naquele olho dele E fala Que olho é esse E o Aquela coisa com o dente Que ele faz Tem lá de onde ele inventou aquilo E aquela cara Que é o tempo inteiro Assim É uma cara de prazer Meu Deus do céu É de prazer Por algo assim De inteligente Inteligentíssimo Não é louco Não é louco Bobo Não Não Inteligente E eu fico pensando O Luiz Guilherme Se ele tivesse Seguido a carreira de advogado E aí está lá o réu E ele fala Você O cara já entregava tudo Né Pelo amor de Deus Por isso que você faz Muito papel de vilão também Né Que você tem essa coisa Enérgica A potência da voz Sim também Isso mesmo É Já fiz muito viado também Eu acho que você ficaria bem É eu fico Ninguém acredita Eu posso até ser Porque ninguém vai acreditar Eu acreditaria Porque você Não No mercado comentam Que não sei Mas ninguém prova Porque o passado nega Diz uma coisa É uma curiosidade Você já teve que fazer Interpretou com alguém Que você não Teve que fazer algum papel Que você Com um outro ator Que você não tivesse afinidade Não 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 tive esse desprazer Trabalhei com vários atores E todos muito queridos Na coxia Entendeu E interpretando Eu tive algumas Claro Alguns conflitos De interpretação Com atores Mas todos Resolvidíssimos Faz parte da coisa Porque você quer fazer De um jeito Ele quer que você faça Do outro Sem estar mandando É que desse jeito Ele acha que seria melhor Para ele responder Dar a resposta Entendeu E aí você tem que conversar Não amiguinho Mas o que eu estou fazendo É esse Esse é o caminho E vou fazer por aqui Entendeu Eu não tive esse desprazer E não só isso Mas assim A pessoa que não é Muito boa Eu fico imaginando assim Como será A Fernanda Montenegro Ter que contracenar Com alguém Que você acabou De sair do Big Brother Tem uma máxima Carneiro Que você conhece E a Helena conhece Também com certeza Que para ensinar Você tem que descer Até onde está o teu aluno E não ficar de cima Dando ordens E é isso que a Fernanda faz Pois eu não conheço Ela não conhece A história Eu acho A sensação que dá Que ela é uma pessoa Extremamente generosa Olhando de fora Mas chama-se jogo cênico O ato de atuar Chama-se jogo cênico E você não joga Nem paciência sozinho Você precisa de um baralho E jogo cênico Você tem que ter alguém Para contracenar Se o cara não está te dando O que você precisa Você tem que ir até ele E tentar Trazê-lo Na inflexão Do que você precisa Para responder Porque se você Fala assim Ah ok Liguei o foda-se E você faz do jeito direito Não funciona É jogo cênico Funciona É jogo cênico Por isso que um dos elogios Que a gente mais ouve Ator falando de outro É a generosidade Ah ele é muito generoso É troca É troca É a troca É troca Parceria de cena Eu sempre tive Muito bons parceiros Gente nova também Começando E aí você tem que ajudar A entender Tem uns que não aceitam Tem uns que não aceitam Que se acham Já formados E tal E aí você faz do seu jeito E deixa ele falando Sozinho na cena Entendeu Então É porque você não tem controle Sobre isso também Sim Vou dizer a Vansini Se você só tem que saber o texto Você não precisa nem ser bom ator Se você souber o texto Para mim está suficiente Porque eu ponho no teu Eu deixo você em off E ponho no teu antagonista No teu oponente Ou no teu parceiro de cena Ou então vou no teu olho Só não mostro a tua cara Mostro só essa íris linda Que você tem Que é verde Tudo certo É então E E Quando você É Estava se preparando Para um Para um Para um personagem novo Qual que é o teu Tua maior insegurança Assim Puta Será que O que que Ou qual seria O desafio Que você tem É Um teatro lotado Sua estreia O que de pior O que que O que que Te dá medo O que que te faz O medo maior é o erro O medo maior é o erro Eu tive uma Felicidade enorme Na Opera do Malandro Na abertura Primeiro espetáculo De teatro Que eu ia fazer Teatro São Pedro Lotado Ópera do Malandro Chico Buarque Na plateia Né Então essa era E Te morrendo de medo Apesar de ter feito Todo o estudo Estudo Análise de texto Ter ensaiado com Luiz Antônio Ter dito Ter corrigido Ter me ensinado Ok Eu entrava Do Do fosso Todos nós bandidos Do Max Overseas Que é o Mc the Knife Entrávamos Abri a tampa no palco E todos saímos Do fosso Do teatro Para ir até A casa do Max Overseas Que éramos bandidos Eu estava de De Roupa de mergulho Porque éramos contrabandistas Né Então eu estava de roupa de mergulho E pé de pato Roupa inteira de mergulho E pé de pato A hora que eu saí Da tampa Eu tropecei Quase caí E a plateia morreu de rir O que eu fiz Instintivamente Eu olhei E fiz cara feia Todo mundo parou de rir Eu falei Ah Errar Muito bom Errar no alvo Entendeu Usar uma coisa Esse é o medo É medo de errar Entendeu Porque aquilo Todo mundo achou Que eu fiz de propósito Eu não fiz Eu tropecei Quase caí de boca No primeiro estreia No primeiro dia E aí a hora que eles começaram a rir Eu falei Meu Deus Tenho que reagir Entendeu Porque em criatividade A gente Se entende Que o medo Quando ele se torna um aliado Ele te impulsiona Você tem que resolver Você tem que resolver o problema Você tem que resolver o problema Eu vou deixar passar Ver se ninguém percebeu Também é uma Porque você pode paralisar Naquele momento Você poderia ter paralisado E ter criado Um grande constrangimento Ou você Poderia ter improvisado O que foi E dentro da teoria Da criatividade Improvisar É Ser Uma coisa De acontecer Eu adoro isso Uma coisa Imponderável Aconteceu um negócio Que você não estava esperando Isso gera Muito produto criativo Com certeza Você repetiu isso Depois Nos outros Espetáculos Repeti Olha que interessante Virou Claro Virou um mote Virou uma coisa E aconteceu uma outra coisa Mesmo na Operando Malandro Por início Era um cenário fantástico Maurício Desculpe Esqueci o nome Eram escadas Tudo de alumínio Era uma coisa de alumínio Que assim Eram escadas Que desciam Subinho E eu já Quando o Barrabás Trai o Mc the Knife E vira policial E prende o Mc the Knife Tem uma hora Que eu usava A roupa era colete Camisa estampada Gravata listada Sapato de duas cores Coldre de ombro Aquela coisa E chapéu E chapéu Foi a minha sorte Querido Porque eu subindo a escada E tirando o sarro Do Walter Grande Walter Beda Me ensinou muito também Puto ator maravilhoso Eu dei uma porrada Com a cabeça Na escada Mas uma porrada forte Que eu caí de costa Eu bati Só que eu estava de chapéu Eu caí de costa O Breda falou O que é? Está bêbados? Acabei de ficar Porque eu fiquei tonto Isso é legal também Porque aí Entrou o outro Para te dar um Sim Porque ficou assustado Com o que viu Porque ele não era brincadeira Porque eu entrei E bati bem aqui O cocoruto da cabeça No alto da escada Estava de chapéu E caí de costas Do terceiro degrau Ele falou O que é? Está bêbado? Para saber se eu estava bem ou não Eu falei Se acabei de ficar Agora eu não tenho que ir embora Não, isso que é legal Essa coisa do compromisso Dos atores Sim Com a cena Com a cena Com a cena E com o colega Eu fui preso Na ópera do malandro Olha que eu vou contar Para vocês Eu tinha Doze minutos Em que eu não Entrava em cena Então nesses doze minutos Eu com o figurino Saia Ia ao bar Tomava um gole de conhaque Com esse figurino Que eu contei Mas não De pé de pato O outro Não O outro Tomava um gole de conhaque Voltava Jogava uma Uma mão Com os cambistas De dado Joguinho de dado Entrava E fazia a cena Qual era a cena Que eu tinha que fazer? Era libertar O Breda O Mike Deney Da cadeia Para que ele fosse para frente E cantasse pedaço de mim Junto com a Tânia Alves Era linda Aquela cena E eu ficava atrás Mascando o chiclé Cuspindo E tirando o saco Do que ele estava cantando Esse era Meu papel Naquela cena Nesta vez Eu falei Por 12 minutos Eu sabia o tempo Quando eu metrava o tempo Tudo certo Eu fui Tomei o conhaque Voltei Quando eu estava voltando Os cambistas Disseram Aí Luizinho Vamos jogar Vamos jogar Não estou com vontade Hoje não Joga aí uma mãozinha Não estou com vontade Não Está bom Até amanhã Para um camburão Eu continuo andando Eu estou indo Da esquina Para entrar na porta de serviço E soltar o Walter Breda Da cena Da cadeia Você aí de chapéu Mão na parede Eu falei Peraí Sou ator Ok Mão na parede Falou O que é isso aí no ombro Eu falei Eu sou ator Eu estou de figurino Meus documentos estão todos no camarim Se você me dá um tempo Eu tenho que voltar para a cena E aí já apavorado Não estava com essa tranquilidade agora Tem que voltar para a cena Então por favor Fala com o porteiro aqui Para você ver que eu sou ator de espetáculo Mas não quero saber Não quero saber Eu falei O que é que você deu Isso é um revólver da estrela É um 32 pequenininho Da estrela Que está aqui no ombro Só porque eu sou um policial Em cena Ele falou Joga longe Eu falei Como joga longe Vai quebrar Eu não vou poder fazer a cena Não joga longe Aí o bandido policial Viu o filme Pega com o dedão E com o dedinho Com o polegar E o dedinho E joga no chão Eu falei Não vou jogar Eu vou colocar no chão Ele falou Peguei e tirei Botei no chão Ele falou Chuta para mim Eu falei Não vou chutar Olha o barulho É de plástico Então vem para o camurão Falei Como vem para o camurão Você vai me levar preso Deixa o porteiro pegar meus documentos Em cima Você vai ver que eu estou trabalhando Me enfiaram no camurão Junto com os cambistas Que estavam lá jogando o dado Sai Benê Mendes Luiz Antônio Martínez Corrêa Diretor E o produtor do espetáculo E me vem dentro da viatura Isso tudo em 12 minutos Dentro do povo Vem da viatura Você dá um filme também Dá um filme Vem na viatura Mas o senhor não está vendo Que ele é o ator O senhor está atrapalhando Uma diligência policial Quer ir preso também Os dois viraram as costas E entraram no teatro Legal Generosidade Não Fecharam a porta do camurão E começaram a andar Aí escutei Um falei Pô, deixa o cara Está na cara Que é ator Acho que esse babaca Ia ser alguma coisa Porque essa roupa vestida Ia apresentar alguma coisa Sapato de duas cor O motorista está falando para o outro Pô, tá bom, para aí Foi lá Agora pode voltar Só que eu voltei Já tinha sido a cena E aí como que resolveram O Breda Falou Agora era para o Barabás Entrar E me soltar da cadeia Mas como ele não viu Ele deve estar bebendo no bar Ele falou isso Ele deve estar bebendo no bar Eu vou sair Que eu tenho que cantar agora Aí eu fui para a frente E cantou Aí eu fui para a frente E cantou Essa saída Tem uma famosa Que talvez Quem esteja ouvindo Até conheça Que quando a televisão Era ao vivo Não tinha ainda o videotape E tinha novelas Tudo E tem uma cena Que eu não lembro de quem Mas é uma cena clássica Que o cara tinha que matar o outro E aí a hora de E o revólver não funcionou Né E aí eu não sei o que ele fez Ele fez o barulho com a boca Coisa assim É ter que tomar uma decisão Tem que fazer alguma coisa Não tem jeito Luiz Você decora fácil? Já decorei mais fácil A idade complica Já decorei mais fácil Mas é um exercício Exaustivo de decorela Dizem que o Fagundes Dá até raiva Que ele bate o olho É Ele decora muito fácil Eu nunca trabalhei com ele Mas ele decora muito fácil Que ele bate o olho E já entra em cena E aqui a memória é fotográfica Quem tem memória fotográfica É uma coisa Eu não Meu exercício é um exercício de trabalho Eu tenho que ler muito Ler muito Ler muito E ler principalmente antes de dormir E é assim que eu acordo Por que? O que você acha? Não sei Eu já vi um Eu já vi um Alguém falar Naqueles TED TED e tal Que tem uma coisa a ver com a memória Essa coisa de antes de dormir É Eu faço antes de dormir Eu leio pelo menos 5, 6 vezes O texto que eu tenho que fazer Pro dia seguinte Né? Se é novela O texto do dia seguinte E a hora que eu acordo Eu leio de novo 5, 6 vezes Antes de levantar da cama É Teoricamente teria uma Uma justificativa Antes de dormir Porque em criatividade também Você fala que o seu O cérebro O cérebro fica Fica trabalhando em Em segundo plano Sim Então provavelmente antes de dormir E daí tem o relaxamento de dormir Né? Onde as barreiras todas caem Provavelmente você fica E talvez a hora que eu acorde Não tenham as barreiras levantadas Não tenham acordado as barreiras ainda Você reforça, né? Tem histórias incríveis do Marlon Brando Nossa Porque na verdade ele estava cagando Não é que ele não tinha boa memória Ele estava cagando para a história Então assim Poderoso chefão Dalias Para quem não sabe Dalias é um papel Onde está escrito as falas Ficava assim Na cabeça da pessoa Que estava contracenando Ficava no teto Porque ele fingia Que estava pensando Que ia ler ali Né? É Uma coisa incrível E o cara era O Marlon Brando Com certeza Então acho que Acho que até por isso Que aceitavam isso dele Ah sim Com certeza, né Porque se você O grande problema em filmagem É que você tem um plano Para cumprir, né? Então se o cara Está disposto a fazer Com o Dalias Você deixa ele fazer Com o Dalias Porque senão você não Cumpre o plano E o teu orçamento Vai para o inferno Foi o que aconteceu Quando ele fez O Apocalipse Que era para ele ter lido O Coração das Trevas Que é o livro Que foi baseado E era para ele ser magro O cara O ator principal Ele estava Com inanição Aí ele chega Uma bola de boliche E ele demora Um monte de tempo Porque ele ganhava Um milhão de dólares Por semana Olha só E aí ele ficou enrolando E aí uma hora Ele assumiu com o Coppola Que ele não tinha lido o livro E o Coppola Queria que ele Que ele improvisasse Então muitas cenas ali Primeiro aquela coisa Do Todo mundo acha Do Vitório Estouraro Que era o O Iluminador Na iluminadora Fotógrafo Genial Aquela Tudo escuro Só com a cara Do Marlon Brando Você acha que aquilo Foi uma escolha Estética Prévia Não Foi porque o Marlon Brando Ele foi gordo Mas ele não queria Que parecesse gordo Então assim Foi uma solução Para Diminuir a gordura Diminuir a gordura Então tem essa outra coisa Ficou genial Por causa de um problema Igual Isso que você estava fazendo Você gosta de ensaiar Muito Ou você é daqueles Que chega e prefere Pá Não Não gosto de ensaiar Eu gosto muito de ensaiar Gosto porque assim A repetição te dá Abre um monte de oportunidade Você descobre coisas Que você não tinha Pensado Enquanto você estava Estudando a mesa Estudando o texto O diretor te dá A marcação Para ensaiar E aí você Com a repetição Você vai descobrindo coisas Entendeu Vai descobrindo Até atitudes da personagem Ou jeitos de fazer Ou uma pausa Num determinado lugar Entendeu E te ajuda a decorar também Porque você sabe Quando você sai daqui Do ponto A Para o ponto B Você tem que dizer aquele texto No ponto B Você espera a resposta Do teu colega E aí você vai para o ponto C Dando o teu texto Entendeu Tem toda essa coisa Que o ensaio traz Mas tem gente Mas tem gente que prefere Assim A emoção Do momento Mas eu não sei Ensaiar sem emoção Não estou falando Tem gente que prefere Não ensaiar Para pegar aquela coisa Inesperada ali Que eu não estou lembrando Quem que foi Que eu preferia Não sei o que dizer Pega a sua marcação E vamos em frente Para ver O que acontece Uma coisa mais Eu acho difícil Porque você tem mais gente Em cena Entendeu Você pode surpreender Por uma inflexão É que talvez seja em cinema Porque aí você tem aquela cena Que é só você Assim Não Em cinema sim Você não tem esse tempo todo De ensaiar Entendeu Mas você faz um ensaio Para a luz Um ensaio para a câmera E depois vai rodando É Que eu li que o Paul Newman Ele gostava de ensaiar Ele sentia mais a vontade E tinha alguém Que eu não lembro Quem contracionava com ele Que não Então tinha que ter um Mas ele era o Paul Newman Ele poder Ele podia fazer isso E dentro disso Eu queria te perguntar Qual que é o espaço Criativo de um ator Onde que você Porque você gosta de pôr caco Ou você não gosta de pôr caco De propósito Mas então Isso é uma coisa Muito discutida Entre a gente Entendeu Quando você põe um caco E esse caco funciona Ok Quer dizer Não é uma muleta Que você usa É uma coisa Que você acrescentou Quando o caco é muleta É muito ruim para a cena Entendeu Assim Jorge Doria Era um ator maravilhoso Cômico maravilhoso Só que o texto Não interessava para ele Aí ferrava os outros Entendeu Então assim Ele vinha no texto E Ele era ótimo em cena Mas era cômico O tempo inteiro De repente o texto Não era cômico Ele tem passagens Com os outros atores Que o que estava Contracenando com ele Ficava vendo na coxia O que ia fazer O que ele fazia Para na volta Dar outros cacos Em cima do que ele tinha falado Para consertar Entre aspas Não Para tirar sarro dele Ah Entendeu Era uma briga de egos Ali Ah tá Entendeu Então Isso é difícil O caco eu acho interessante Quando ele De repente é uma coisa Que o escritor poderia ter escrito Tanto que você tem Nos Estados Unidos Que é o diálogos adicionais Olha que interessante Você sabe disso Você tem Se você está Se você está ensaiando Para fazer o filme E aí você cria uma frase No meio Você fala alguma coisa a mais O caco vai dizer Pô isso é muito Diretor fala Isso é muito bom Só um instantinho Passa para o cara Que vai escrever esta frase Para que seja dita Esta frase Porque foi muito bom Se você fala uma coisa Que não está no texto O cara não deixa E não gosta E não gosta Não põe Não faz Entendeu Se sai uma coisa Que saiu no meio E foi boa Tanto dramaticamente Como comicamente Eles registram Como oficial Eles registram Como oficial Que lá está certo Pô legal hein Ou então o diretor fala Olha está faltando uma coisa Aqui que eu não sei o que é Tem esse autor Tem esse escritor do lado Que vai escrever O que é que você está precisando Assim assim Vai lá e escreve E aí entra nessa coisa Do diretor né Porque tem muitos diretores Aí voltando O Coppola Pelo que eu acompanho Ele gosta dos atores Que ele passa Que não decora o texto Mas que entende O que ele quer da personagem O que ele quer E a pessoa vai lá E tem diretor Que é o roteiro Sim Tem diretor Que eu ouvi falar Que o Clint Eastwood Ele sequer fala Com a pessoa Para construir personagem Ou para dizer O que é para fazer Ele só fala a ação Sim E tem ator Que tem diretor Que fala assim Você fala isso Aí você vem para cá E você levanta o braço O que você prefere? Eu prefiro uma mescla Entre o Clint E o Coppola Entendeu? Essa é a outra Prefiro o cara Que te dá todas as instruções Na análise de texto Falando da personagem Te vendeu a personagem Para você aceitar o papel Não no meu caso Que eu aceito qualquer papel Graças a Deus Se alguém tiver uma peça Eu estou ótimo E aí você constrói Dentro disso E se apresenta E o cara fala Não, não era isso Ou era isso Ou perfeito Mas eu gosto De ser dirigido E você prefere Novela Filme Locução Assim Sinceramente Sinceramente Não É É aquilo Eu acho que Eu contei para vocês Que é aquele Monólogo do ator Que é uma peça Do Oswald Dragun O argentino Que faleceu cedo E que eu vou encurtar Só fazer um Quando você me pergunta Isso eu posso Responder dessa maneira Que não é Como é que chama? Não estou caetituando nada Entendeu? Não é isso Mas é tão profundo Isso que ele escreve Tão fácil Do que ele escreve Para o ator Que ele diz Somos atores Que vão de praça Em praça De cidade Em cidade Porém sempre adiante Se é verdade Que a vida do homem Dura apenas um instante Na finita trajetória Da nossa existência É verdade que é uma história E uma história Que merece ser contada E nós atores existimos Porque vocês Plateia Pais nossos existem E nós estamos aqui Para contar a vossa história Sobre o céu Sobre um teto Sobre o sol Sobre a lua Sobre as estrelas Para muitos Ou para apenas um O importante para nós É contar a vossa história Por isso que nós existimos Então quando você me pergunta isso Eu gosto de atuar Compadre Eu gosto de atuar Nossa, é lindo isso Agora, de qualquer jeito Onde você tem O ator tem a resposta Mais rápida Mais próxima É no teatro Não tem conversa Ah, sim, é isso A gente ouve Principalmente porque Hoje em dia Você tem uma Premência da televisão Das televisões abertas De tempo De novela Ela não dá tempo Para você pensar Como espectador Não te dá um tempo Porque é tudo corrido Porque é coisa da internet Então tem que fazer tudo rápido Não é isso Então hoje você está na mão Do editor Além do diretor Na televisão Porque se você cria um espaço Como eu criei agora De três segundos Entre o diretor E o editor Então esse espaço É cortado na televisão É editado Não dá para ter esse espaço Então você perde A interpretação O clima da cena Muitas vezes Você perde Porque é editado Para caber Dentro de um tempo Que tem de resposta rápida É um pouco Que nem propaganda Você não consegue Criar clima A não ser Que você faça Um comercial De dois, três minutos Coisa impossível E por isso Por isso que o humor É muito É utilizado E desejado Em publicidade Porque é a emoção Mais rápida que você consegue Com certeza Um som que você faz Com a boca De repente Deixa a pessoa rindo Você não precisa Para fazer a pessoa chorar Demora mais Sim, sim, sim Tanto é que o humor Se você for ver O humor é uma arte menor Considerado uma arte menor Considerado uma arte menor Porque você não ganha Oscar Filme de humor Música engraçada Não ganha o Grammy Sim, sim E sabe Com certeza O ator cômico Só ganha prêmio Quando ele faz um papel Dramático Dramático E que são muito bons Os atores Geralmente os cómics São atores bons São maravilhosos Então assim O humor é curiosamente É considerado uma arte menor E na propaganda É o contrário Em função dessa coisa Do tempo Que você tem 30 segundos Você tem que botar uma história Começo, meio e fim É Por isso que eu Não me dava muito bem Porque minhas histórias Duram no mínimo um minuto Eu gosto dessa coisa De criar o clima Sim, mas é perfeito É importante Eu gosto Adoro Fica conversando Luiz, me diz uma coisa Qual que é a tua opinião Sobre o ator Que é uma Uma personagem pública Você acha que ele tem Que se posicionar Em assuntos Relevantes Assim Para a sociedade Se ele tiver acolhão Para fazer isso Ele deve Entendeu Uma atitude própria dele Eu defendo Fulano de tal Eu defendo Sou a favor do aborto Sou contra o aborto Sou E outras coisas Mas violência doméstica Ele pode se posicionar Entendeu Mas eu acho que você tem que ter Mais do que nunca Não ser Não ser só Por você ser uma celebridade Que eu detesto essa palavra Por você ser uma pessoa de projeção No meio artístico Você pode emitir opinião Tem que ter muita responsabilidade Para falar Porque assim Você está falando Para milhões de pessoas E se você não tem certeza Do que você faz Você dá uma opinião E daqui a pouco Você pensa Disporra Não era bem isso Fudeu Entendeu? Não É que o que eu acho Resumindo Aquilo que a gente está conversando É Não dá para você juntar Tem aquela frase famosa Não chegue perto De quem você admira Admira Porque provavelmente Você vai ficar decepcionado Certo Sim Né? Então assim Porque você sempre Sempre associa Sim, claro Esta pessoa fez um trabalho maravilhoso Então ela deve ser uma pessoa maravilhosa Sim Né? E você fica sabendo depois Os bastidores É uma pessoa horrível Claro E o contrário também Nossa, essa pessoa E parece que tem que tomar cuidado lá no Rio Quando você faz Faz Papel de vilão Que você não pode sair na rua Que as pessoas Já te aposentilizam, né? Já não aconteceu Já, já não aconteceu Eu estava no Rio fazendo Fazendo um delegado E Escravagista E eu fui pagar minha conta de gasto Né? No Rio de Janeiro Uma fila enorme Eu estou na fila Chegou na minha vez Era um atendente Era uma senhora negra Aí ele olhou para mim Não vou lhe atender Eu falei Por que, senhora? Falou Porque você detesta negro Você é racista E eu não vou lhe atender Eu falei Eu achei que era brincadeira Que isso Está falando do delegado Falou Estou falando do delegado Mas se você faz tão bem o papel É porque você detesta negro Eu não vou lhe atender Foi um elogio, na verdade Foi um elogio Aí eu falei Só está brincando Tinha uma outra fila Num caixa do lado Ela falou Só espera um instantinho Aí, senhor Pode ir lá naquela Que ela atende o senhor Eu fui na outra caixa Que ela não me atendeu Eu não acredito Eu achei que isso era um pouco De folclore Não Não A Beatriz A Beatriz foi Foi vacionada com ovo Na rua, inclusive Quando ela fez A Beatriz Falecida agora Odete Roitman Odete Roitman Foi o ovo na rua Em cima dela A gente xingando É a inteligência E a sabedoria do povo É É Pô, tem uma pergunta aqui Que eu preciso fazer pra você Qual que é? É Bonito Famoso Talentoso E com uma voz poderosa Como que você se sente Tendo uma vida Muito melhor que a minha? Tudo o que você falou É por sua conta Tudo o que você falou É por sua conta Foi uma pequena pesquisa Que a gente fez antes E você usa Você usa o teu talento Como ator Pra resolver problemas Do dia a dia Tipo A polícia te para Porque E você faz Eu sou o quarto Entendi Entendi Não, não Não uso Não Agora Claro que você tem Tendo uma imagem pública Você tem um reconhecimento Facial imediato Da coisa Então você já é tratado De maneira E é mesmo Tratado de maneira diferente Pela polícia Pelos órgãos públicos Quando te reconhecem Na coisa Isso acontece Então Isso é uma coisa Que eu tenho curiosidade Como é Você vivia antes Até uma série Da tua vida As pessoas não te conheciam Então você andava na rua Você ia nos lugares E Se a pessoa olhava pra você É porque você se interessava Pelo Pelo próprio É Como que é essa coisa De Você tem Assim Assim Carneiro A gente só existe Porque o público gosta da gente Eu jamais posso tratar mal Alguém que não é claro Inconveniente Na forma de se aproximar Sim Porque eu tenho Essas pessoas gostam de mim Gostam do meu trabalho Então eu tenho que ter E a característica do doutor maior É a humildade Ele saber que não é aquilo Ele está a serviço daquilo O dia que eu achar Que eu sou do grande cacete Que eu sou maravilhoso Que eu sou bonito Como é que é que eu estou Bonito galã Charmoso E tenho uma voz maravilhosa O dia que eu achar isso E opa Passar uma mão na sobrancelha E dizer Eu sou do caralho Eu estou fodido Entendeu Porque aí eu vou ser maior Do que a coisa Então assim Nós só existimos Porque o público gosta da gente Então quando alguém disse Ontem aconteceu E fui assistir uma coisa Maravilhosa ontem Maravilhosa Todo ano eu vou É um espetáculo de teatro Pelo Instituto Ser em Cena Que é o Teatro de Afásicos Agora me arrepia Me demociona Que assim É um instituto criado Para pessoas que tem Afasia Ou outras coisas Qualquer Afasia o que é? É a dificuldade de fala Causadas por tumor cerebral Causadas por um AVC Ou por um acidente Automobilístico Um acidente de moto Em que você perde parte do cérebro E a parte do cérebro Que você perdeu A função Do cérebro Perde a afasia Então este é o trabalho Dessa instituição De resocializar essas pessoas E é lindo E é lindo É deslumbrante Mais de 40, 50 pessoas no palco Todas elas afásicos Por um acidente Por uma coisa Qualquer que o instituto Trata de graça E o ABBA Que é o diretor Presidente do instituto Que foi que criou isso Porque ele sofreu um acidente E ficou afásico E hoje recuperado Trabalhando em função disso E aí veio um menino Que era O que você perguntou De ser reconhecido Como é que é isso Veio um menino Tem outro para contar Veio um menino E falou assim Puxa como eu gosto do seu trabalho Era o cara que estava indicando Os poltronos Como eu gosto do seu trabalho Eu disse Pô muito obrigado Pelo carinho O senhor pode tirar uma foto Comigo depois Eu digo Eu quero tirar agora A gente tira Ele falou Não, não Agora estou trabalhando Não posso Mas quando o senhor sair A gente pode tirar Pode Puxa o seu papel No Poliano É maravilhoso Eu falei Desculpe Eu não faço Poliana A novela Ele falou Ah, que é isso Você não quer tirar foto Você fala Eu falei Não, eu não faço Poliana Eu fiz Carinha de Anjo Que foi a novela anterior Fiz O Avô de Dulce Maria Não fiz Poliana Ah, não Então era termo um gêmeo Eu falei Não sei quem você está falando Mas deve ser Porque é careca como eu O Eduardo Semerjean Que é um baita ator E tal, ok Ele falou Não É você Eu falei Não, não sou Ok Não sou E falou Então tá bom Mas você fez o que? Fez o Avô da Dulce Maria Você usava barba É mesmo Eu lembro Eu gosto de você também Que bonito É lindo É lindo Aí fui Tirei foto com ele no final Como já dei autógrafo Com o Denis Carvalho também Ah, então Isso eu já ouvi várias histórias Quando eu usava cabelo Quando eu usava cabelo Insiste tanto Tá bom Você não quer me dar autógrafo, Denis Lá agradecer assim Desse jeito A gente gosta de você Eu falei Tá bom Eu vou reconhecer daqui E assinei Denis Carvalho Fazer o que? Porra Eu não tenho nada que ver comigo Absolutamente nada que ver comigo Nem com o cabelo ainda Me diz uma coisa Agora Tu falou na carinha de anjo Eu lembrei Tem diferença Provavelmente você não vai querer falar isso Tem alguma diferença De trabalhar numa emissora Ou outra? Não Não, tem assim Claro A Vênus A Vênus platinada Tem todo o glamour da Globo E que é ótimo Lá dentro Mas assim O SBT não tem o glamour Mas tem o mesmo profissionalismo Dos técnicos Dos profissionais Eles vieram de lá Passaram É isso mesmo Então assim É a mesma coisa Claro que a disponibilidade De produção De custo de produção É muito maior Na Globo Do que no SBT Mas isso não impede Que o produto deles Seja tão bom Quanto o da Globo Como a outra coisa Que aliás eu estou achando ótima Essa coisa da separação Não sei se vocês concordam comigo Por exemplo A Globo com coisas contemporâneas Digamos assim As novelas mais coisas contemporâneas Romances O SBT com o Infanto Juvenil E o Record com Bíblica Genial E está fazendo bem a Record Está fazendo bem Até eu vi algumas coisas da Record Vocês viram 65 anos da Record? Não vi Não vi nenhum show Eu não Pouco assisto Vê se você também Eu levei um susto Porque foi assistir Porque eles remontaram O Fino da Bossa Com a Luciana Filha do Jair Rodrigues E o Meu Deus do céu Filho da Elis Cantor João Marcel Não João Marcel Não Cantor Meu Deus do céu Desculpem Então assim Remontaram Cantando as músicas da época Com outras pessoas E foi uma produção maravilhosa A direção musical Era do Tavinho de Moraes Maestro maravilhoso Filho do Chiquinho de Moraes Então Bicho Foi um padrão internacional Foi lindo Lindo Emocionante Porque pegou uma época Que faz desrespeito a nós Do Fino da Bossa Da Elis Do Jair As músicas todas E Tom Músicas do Tom Todas as músicas da época E foi linda a produção Eu falei Que coisa Quando eles querem fazer Eles fazem Eu acho que sim Foi Não, mas é verdade É verdade Profissional Bem feito Sem falhas Sem nada Maravilhoso Parabéns Às vezes eu bato um olho Ali nessas novelas E é bem produzido Sim Com certeza É bem produzido Com certeza Você fala Olha, nossa Os caras estão caprichando Ainda mais porque Realmente exige Sim, claro Uma história Uma história histórica Sim Você tem ali o Egito Sei lá Tudo Tem que fazer tudo Claro E é tudo grandioso É Claro, tudo grandioso Os templos As coisas todas E os detalhes Acho que é um dos detalhes Que a gente repara Com certeza Bom A gente está Eu tenho mais umas coisinhas Que eu queria Perguntar para você Como é que fazer Agora como locutor Como é que fazer Uma locução de merda Tipo assim Você olha o texto E fala assim É difícil Quem fez isso É difícil É difícil E nós somos do tempo Na propaganda Nem tendo tanta idade Assim Em que havia Muito mais conversa Entre a gente Entre a criação E a produção Quando você tinha um texto Alguma coisa Que você sugeriria Porque uma coisa Você escreveu um texto literário Outra coisa Você escreveu um texto Que vai ser sonoro É uma grande diferença E entre No nosso tempo Podemos falar desse jeito Era muito mais fácil O que você acha Se isso aqui Pode ser desse jeito E tal Eu estou querendo trocar É inverter essa frase aqui Que fica melhor para falar Hoje você não tem isso A gente acompanhava a gravação De esporte Com certeza Com certeza Hoje manda referência Hoje as agências Mandam referência Eu lembro Essa coisa é complicada Eu lembro Que uma vez Eu fiz Um comercial Com o José Silvério Que é o locutor Da Bandeirantes Hoje Estava no Jovem Pan Na época E era uma Ele foi o cara Que substituiu de alguma forma Osmar Santos Sim, sim, sim Muito vibrante Muito vibrante Muita energia E tal E eu não lembro O que que era Mas era ele Narrando alguma coisa Que não era futebol Mas como se fosse futebol Só que o que acontece Eu já percebi Que acontece com o Galvão Bueno Também Eles não conseguem fazer Não valendo Eles não conseguem Pôr a mesma emoção Não valendo Então quando chegou O spot Para mim Falei Caramba Isso aqui não está E aí não lembro Que produtor Aqui Talvez A própria Play E Ah, fala com ele E eu tenho esse jeito De Delicado Delicado Eu sou um cara Muito sociável Me puseram para falar Com o José Silvério Falei Não, eu queria O cara se ofendeu De um jeito Porque ele achou Que eu estava Querendo que ele Fizesse uma coisa Que ele não é Sei Não, isso aqui É o que eu sou E eu não soube Explicar para ele Então assim Tem Essa coisa também Tem um certo Às vezes Um certo milindre Né Eu fico imaginando isso Na propaganda Quando você pede Vamos fazer mais uma O cara diz por quê Não, e na propaganda Né Porque eu imagino Você Que você já está Você Cresceu Não, e você cresceu Nos dois juntos Eu fico imaginando O ator Quando vai fazer Um comercial Ele está ali Para ganhar dinheiro Mas então E ele às vezes Não tem aquela Boa vontade Eu não sei isso De boa vontade Né Porque assim Como você falou Eu cresci nos dois mundos Né Mas assim Quando você contrata Um ator Para fazer um comercial Não dá para você Faz mais alegre Faz mais Não dá Você está querendo O que Você está querendo O Reinaldo Janekini Você quer Como é que chama Essa menina Que é ótima Comediante 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 Era um texto Para um produto Mas para ele narrar Como se fosse futebol Então você se preocupou Em fazer como futebol E essas pessoas Talvez não se preocupem Em fazer o texto Da forma que o ator Age Sim Queiram que elas interpretem Um texto comercial Sem ter as características Do cara que eles contrataram Para fazer A não ser Que a ideia seja essa Mas você conversa antes Claro O Dani Calabresa A gente quer que você Faça o papel Sim Também gera domada Ok Ok Antes Perfeito Entendeu E aí não é A graça é essa Não ser você Então Mas aí É uma coisa Conversada antes Eu estou falando Em Dani Calabresa Eu vi Esse final de semana Eu acho que foi A final do Dança dos Famosos Eu achei Essa mulher Tão genial Ela é maravilhosa Tão genial Porque ela é Ela é grande Ela é minha Assim Desajeitada E ela Tinha que dançar Uma valsa Só que Ela é tão genial Que ela fazia aquela cara Sabe Era uma valsa Mas Chegar um determinado Momento Assim Ela estava Você sabia que ela Estava fazendo humor Ela estava Uma piscadinha Ela virava a cara De um jeito O rosto de um jeito Que era Sabe Você identificava ela Você reconhecia ela Essa coisa do humor É É insuportável Porque Eu acho que É um vírus É um vírus Porque Eu O humor Para mim Foi uma Ferramenta De socialização Porque minha mãe Falava quando eu era pequeno Que eu era meio apagadinho E Ela nega hoje Sim Ela falava Não Nunca disse isso Não Ela falou E era mesmo Então Essa era meio De lado Meio excluído E aí de repente Eu comecei Não sei Em que momento A dizer coisas Que as pessoas Começaram a rir E inconscientemente Não foi uma coisa Que eu decidi Inconscientemente Deve ter vindo Essa coisa Pô É bom Certo Certo As pessoas Prestam atenção em mim E acabou Que eu fui desenvolvendo Isso Ao longo dos anos É Tem um problema Até hoje Com isso Porque as vezes Exagero Meu filho Quando eu tinha 10 anos Ele falava assim Para mim Falou sério Ele falou assim Você sempre tem que fazer Uma piadinha idiota Juro Ele falou isso Aí eu falei assim Para ele A mais idiota Eu fiz há 10 anos atrás Claro E ele falou assim Tá vendo Hoje ele cresceu Ele é pior do que eu Certo Foi a E aí eu vim Fazer E trabalhando em propaganda Humor Sempre presente E aí quando eu saí Da propaganda Eu passei um tempo Me dedicando a escrever humor Virar um escritor de humor Então eu tive um site De humor No UOL Escrevi uns livros De humor Mas aí eu falei assim Não Estou cansado De trabalhar Com graça E de graça Então eu parti Para esse estudo E até porque Eu fui Fui O canto da sereia Mesmo A suposa Criatividade É um assunto Maravilhoso Com certeza Só que eu não perdi O humor É Então você vai ver O mesmo livro Que eu escrevo Sobre uma coisa Muito séria Que é o estudo Os medos O erro Isso tudo faz parte Do estudo Da criatividade É uma coisa Você está falando E eu estou associando Cada parte Com esse processo Com certeza Com certeza Aí o que você está falando Do humor É aquele cara Que chega para a mulher Chega para a mulher Dele e pergunta Meu amor Por que você casou comigo Ele disse Porque você é muito engraçado Ele falou Eu pensei que você estivesse casado Porque eu era bom de cama Ele disse Não falei que você era engraçado Exatamente isso Que eu estava me referindo Luiz Eu queria pedir um favor Para você agora Para a gente encerrar Que é Eu tenho umas frases aqui Para você Locutar Ok Mas como Aquele locutor De publicidade Você me dirige Daqui o texto Olha Eu quero que você faça De um jeito que não é você Não, não Todas as frases É assim Toda coisa de publicidade Tá Ok Então vamos lá Vamos lá Você quer Não Você tem que dirigir O que você quer agora Você tem que dirigir Porque eu acho ótimo Adoro isso aqui Porque se fosse Vamos Digamos que fosse Um locutor de publicidade Que você pode Identificar Na inflexão Pamonhas 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 Olha aí Freguesia São as deliciosas Pamonhas De Piracicaba Mas eu queria que você fizesse Sem Sem humor O Luiz Guilherme Vai fazer Pamonhas 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 Olha aí Olha aí Freguesia São as deliciosas Pamonhas De Piracicaba Exatamente isso Os outros Segue os outros Nessa linha Batatinha Quando nasce Se esparrama Pelo chão Menininha Quando dorme Põe a mão No coração Excelente Minha mãe Mandou eu escolher Este daqui Mas como eu sou Teimoso Eu vou escolher Este daqui Conhece essa frase aí Que era do Renato Aragão Laica Nós laica Mas money Que é good Nós não have Laica Nós laica Mas money Que é good Nós não have Vai pra puta Que eu pari O seu filho da puta A vida é muito melhor Com criatividade Pô Assim que terminou Agora vamos fazer Vamos fazer Outro jeito Vamos fazer Assim De repente Eu morro de vontade De comer pamonha Mas eu não tenho dinheiro Pamonhas Pamonhas Olha aí Pamonhas Olha aí Freguesia São as deliciosas Pamonhas De Piracicaba Compre uma pra mim Ele falou pra mim Batatinha Quando nasce Se esparrama Pelo chão Menininha Quando dorme Põe a mão No coração Isso aí é uma dica Você pode ganhar Uma mulher assim Ô Luiz Fala uma poesia Pra mim Pra ler aquela coisa Do flerte Luiz Fala uma poesia Pra não ficar Tua voz Aquela outra coisa Que está circulando Maravilhosa Deixa eu morrer Se a mulher Os dois na cama Se abraçando Uma foto Os dois na cama Se abraçando E a mulher diz Fala alguma coisa Quente pra mim Ele responde Meyer Sabe A minha mãe Mandou escolher Esse daqui Mas como eu sou teimoso Eu vou escolher Esse aqui Tá bom Tá bom Tá bom Quer saber Vai pra puta que pariu Seu filho da puta É É Mas que a vida É muito melhor Com criatividade A vida é muito melhor Com criatividade Eu queria que você Pra encerrar Você é genial Cara Você é muito bom Pra encerrar Eu queria que Que os nossos Ouvintes Sentissem Aquilo que eu senti Quando você contou Aquela história Pra mim Você não precisa contar Sim a história A história Simplesmente Como você O que você falou Pro cara Que te tirou Do sério Tá Aí eu vou subir O volume Merdinha é a puta Que te pariu O que você está pensando Da vida Filha da puta É um profissional Que está trabalhando Aqui Não é pra você Falar desse jeito Se você não gosta A gente troca Mas respeita o profissional Que fez Merdinha é você Olha Agora Vamos esperar O ouvinte Trocar As causas Pra gente Terminar Aqui Bom Quando a gente Termina Geralmente Já é uma tradição Perguntar pra Helena Você tem mais algum Comentário a fazer Normalmente não Mas hoje eu gostaria De ficar mais tempo Escutando o Luiz Guilherme Porque gente É uma delícia Ele interpreta o tempo todo É um cara muito legal Falso Falso Não Não é falso Não Não é A namorada fala pra mim Quando eu sei Que você está falando a verdade Quando você não está atuando Sempre Eu não sei Provavelmente ele estava atuando Então Obrigado Então essa foi É Nossa Foi um prazer Agradecer Luiz Obrigado você Sensacional Muito obrigado Adorei Sensacional Adorei Obrigado A gente Espera que Que a Rádio Cachola Ajude você Maravilha Porque a gente vai ajudar Com certeza É Você vai nos ajudar Com certeza A gente está começando Esse ano É Com o pé direito Vindo você aqui Perfeito Querido Perfeito Bom Vamos Encerrando aqui A Cacholeiros e Cacholeiras Essa foi a Rádio Cachola Da Escola Nômade Paramentos Criativas Porque Criatividade A vida Como é que é Ah isso aí Depois vou usar em todos Por que Por que A vida com criatividade É muito melhor A vida é muito melhor Com criatividade Muito bem Dá pra fazer mais uma Não Eu estou brincando Muito obrigado Um abraço Luiz Obrigado Querido Obrigado Obrigado A vocês Muito obrigado Muito obrigado Tchau A Escola Nômade Para Mentes Criativas Apresentou Rádio Cachola Um podcast de autoconhecimento Pela criatividade Com Lena Fahel E Henrique Skló Apoio Play it again